A polícia jogou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Houve conflitos e um policial foi atingido por uma flecha. Vestindo trajes tradicionais, cerca de 500 chefes indígenas se uniram a outros 500 manifestantes que protestavam contra os gastos com a Copa do Mundo. Os indígenas, que representam 0,3% da população brasileira, fizeram danças tradicionais. O grupo se dirigiu ao estádio Mané Garrincha, onde serão realizados os Jogos do Mundial. Manifestantes também bloquearam ruas e cercaram o Congresso Nacional. Alguns índios tomaram banho no espelho d'água do Ministério da Justiça. Cerca de 100 grupos étnicos de todo o Brasil participaram da manifestação. O protesto acontece no momento em que o Brasil enfrenta greves em vários setores e às vésperas do Mundial, que começa no dia 12 de junho. o Brasil tem o nome de situação. O grupo tem o nome de cultura nacional e o Paulo havia em哈哈哈. No dia 12 de junho. O permaneceu um grupo de Tiago, que emergiu o trabalho na construção de três